O HOUSE IS MINE Se calhar um pouco não revelações Há aqui uns jogadores que são firmados Como é o caso aqui de Marquis ou de Busquets São jogadores que se destacaram nas suas ligas E por isso o FIFA entendeu que mereciam levar uma carta especial Eu não sei o nome Há de ter um nome próprio Aquelas iniciais que vocês sabem a dizer Vocês vão escrever aí nos comentários com certeza Da nossa liga portuguesa Temos Brian Ruiz Essa indivídua merecedora É um jogador com muita qualidade Apesar da sua idade já não ser um jogador muito novo Ele tem uma qualidade técnica incrível Para mim era sem dúvida alguma Se alguém tem que ter movimentos técnicos 5 stars É Brian Ruiz Não sei se vai acontecer isso no próximo FIFA Mas é uma dica que os seus deixam aqui para a FIFA A ver se eles metem 5 stars skills no Brian Ruiz Ele não tem muita velocidade E não vai ser assim uma coisa que fizesse muita diferença Porque muita técnica Se não houver aquela velocidade também para desequilibrar Não faz de um jogador mesmo top top dos tops Mas era mais que justo pôr por menos os 5 stars no Brian Ruiz Porque é de facto um jogador excelente em termos técnicos E Júlio César também é um pouco surpreendente Apesar de Júlio César ter feito uma excelente Excelente primeira parte do campeonato Até metade vá Até se solucionaram O Júlio César tinha estado muito bem Mas o facto dele não jogar já há bastante Ter perdido a titularidade por suposta lesão Acaba por ser um bocadinho estranho A escolha de Júlio César Quer dizer Não é de todo estranho Mas pronto No meu ver Havia outros jogadores Mesmo do Benfica Do Porto é um bocadinho mais difícil Mas mesmo do Benfica Por exemplo Uma carta azul Encaixava melhor Não sei agora Assim nomes Por exemplo Lendelof O Defesa Central O próprio Jardel O próprio André Almeida Estava a fazer um grande campeonato O próprio Renato Renato Sanches Vários jogadores Como no Sporting Tipo João Mário Também poderia ser Mas como já tem ali o Brian Se quisessem pôr outro jogador da equipa O Porto não tem muita lógica Amigos Porque não se destacaram assim Muitos outros jogadores Mas pronto Não interessa Amigos Tem aqui os jogadores Para vocês verem Como deve ser Se quiserem E metem-me a pausa Para verem tudo direitinho O Silves Vai tentar comprar Brian Vai tentar comprar O que é possível Neste momento o Silves Tem à venda Danilo Preva Se tu diz Silves Tu és maluco da cabeça Vais vender o Danilo O Silves comprou O outro IF Do Danilo O Defesa Central Mas estou a jogar com ele A médio e centro Vocês dizem Hum Silves Isso não bate muito certo Mas de facto A química não quebra Quase nada E está uma carta muito bícea Só que ele não vai estar Desprevível para este jogo O Silves Tratou de O expulsar No último jogo Que fiz em off Ora aqui está As três cartas Houve mais Houve mais uma bronze O J foi a carta prata Da Liga Prata Da categoria de prata Houve outra carta Também da Liga Portuguesa Da categoria de bronze Que agora não estou a lembrar qual é Mas vocês já devem ter visto Julio César E o Brian Foram então Só que Julio César Eu gostava Amigos Gostava Sinceramente De facto Era uma grande carta Para a nossa equipa Mas só que É muito caro Pelo menos para já Vocês podem ver E saiu agora aqui Um a 61 mil O Brian está à volta de 20 mil Não há de ser Muito difícil De lá chegar Tal como o Jota Se calhar o Silves Ira a trazer Para testar Nem que seja Ora bem Já está tudo mostrado Já está tudo mostrado Vamos avançar Amigos Estamos na segunda divisão A coisa não está a correr Nada bem Correu mal Correu mal Isto é O Silves começou bem Estava com duas vitórias De um empate A partir daí Vejam o que é que me aconteceu Não, não estava com duas vitórias De um empate Estava Uma vitória De um empate Depois Acho que empatei outra vez Depois venci E depois perdi os últimos dois jogos As duas derrotas Foi um dia que se chegou aqui Joguei E era um dia não Era um dia não Há dias que é não E este dia foi De facto Aqueles 4 a 0 Cada remate O bom do homem rematava Era o gole Aqueles jogos Que é mesmo O Silves jogava bem Sem dúvida Não tive sorte No adversário E o Silves também Não estava inspirado O suficiente Para levar a melhor Vamos ver como é que corre hoje Vamos avançar Se isto me deixar Ok E está Esta vai ser a equipa Que o Silves vai usar hoje Curtia de vos mostrar O Danilo O novo Mas fica para o próximo jogo Como prometido Ele foi expulso O Silves não teve tempo De fazer agora nenhum em off Mas vamos avançar Encontrar a nossa adversária Amigos Viram o último vídeo De FIFA Ultimate Amigos Que final é época Draft Se não viste Passa lá Antes que o Silves Dê o spoiler todo Mete-se já na pausa E vai ver o último vídeo A final do draft E agora sim O spoiler É que o Silves Ganhou Daquela maneira épica Em que fiquei Mesmo muito Satisfeito Vocês devem ter visto Pelos festejos Que eu fiz E eu vi também Reparei muito Nos comentários Que vocês Vibraram Muitos de vocês Vibraram Tanto quanto o Silves Ao mais E faz-me De facto Ficar Bastante Contente Pela vitória E por sentir Que vocês também Estão comigo Nas vitórias E nas derrotas Porque não é Só feito de vitórias Vocês sabem Que o Silves já perdeu Em jogos Muito malucos E pronto Vamos ver o que é Que dá neste jogo Amigos O Silves vai tentar Fazer o seu futebol Que já vos habituei Entrar pelo meio Tentar o mínimo De cruzamentos Possíveis Forçar o meio E rematar Mais de fora da área Que é a dica Que vocês mais dão Ao Silves E é um facto Que eu remato pouco Mas remato mais Pela certa Só que Há jogos que A eficácia Não está Como deve do ser E por eu rematar pouco A probabilidade De ganhar os jogos É mais curta Mas pronto Linda Não desiste Jonas Olha olha Está me a dar uma câmera Mas é na vida real Amigos Está me a dar uma câmera Mas é na vida real Olha olha Onde é que este vai Este pirigão Da lá Aqui o Paulo Oliveira Era melhor O Paulo Oliveira já recuperou De lesão Esse já está a começar A querer voltar Aos relevados também Calma Estás muito nervoso Jonas Bola para Niko Aí está Jonas André André Oh my god A sério O meu era golo Está lá a sentir Amigos Deixa Isso O Jardel Que bicho O Jardel O Jardel está a fazer Um campeonato Espetacular Amigos Dos melhores jogadores Do campeonato O Jardel Na meu ver E fundamental Naquilo que o Benfica Está a fazer Neste final de campeonato Tem golos Da forma como Consegue defender A antecipação Está de facto a mostrar Uma grande Qualidade Esta defesa Que lembra-vos Que veio do Estoril E há duas Três épocas Atrás Para o Benfica Bem jogado Se eles bem Antecipado Agora André 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 Que estranhamente O campeonato Que eu estava a fazer Perdeu lugar Na equipa do Porto Por exemplo Ainda agora No jogo Contra o Sporting André André A ficar No banco Não sei Se bem de lesão Se eles não têm Conhecimento profundo Da situação Mas de facto É um excelente jogador E estranha-me um pouco Não estar a ser Titular Gaitan A bola no braço Não há penaltis Se eles não há Fixo Amigos E outra informação Muito épica Que vai ser o hashtag Deste vídeo E que todos vão meter Porque todos De certeza Todos Ficaram contentes Com a vitória No campeonato do Leicester É assim amigos Muitos de vocês Até podem ser Grandes fãs De outros clubes ingleses E que Preferiam que fossem eles Mas Eu acho que Toda a gente Ou 99% Não se importa Que o Leicester Da maneira que foi Campeão da liga inglesa Então diz aí Hashtag Leicester A campeão Leicester O que vocês quiserem À frente Mas hashtag Leicester Vamos tentar aí Perceber aí Que o pessoal Que chegou a esta parte Do vídeo E que vê o vídeo Do princípio ao fim Carregar aí Como deve ser Nesse hashtag Mandar forças E energias Eu quero ver A festa Que eles vão fazer Foi pena Não o fazerem Não o saberem Dentro de campo E saberem Sentados no sofá Mas tenho a certeza Que devem ter sido Para a rua Não sei Se está agora Agravado Depois de saber Da conquista Do campeonato Não sei Como é que está A equilíngua a terra Mas Imagino que Os adeptos Devem estar A festejar Que deve ser Uma doença E vai Muzáquio Muzáquio Central é este Muzáquio Eu tenho uma equipa Da liga Eu nem reparei muito Na equipa dele Amigos Da liga espanhola São tão em erro Não muito forte É uma realidade Mas Estas equipas Às vezes Ficam muito Overpowered Serem ligeiramente Mais Fracas Em termos de Overall Isto é Mais fracas Que a do Silva Não deve ser Muito mais fraca Não é Nada do outro mundo Bem João Agora Maxi Vamos lá Se eles fazerem aqui Uma jogadinha para o gol Daquelas que tu gostas Lindo André André Por que Que a bola Não se viu direitinha Vamos lá jogar a bola Amigos Tentar aqui Concentrar um pouco Mais no jogo Se você tem A falar pelos coaches Olha aí Velhote Ah é sério Ele aqui Tenta acertar Jogar Muita pressão Ei Sério Não há falta Bem jogado por ele Ele aqui também Procurar muito Os passos Interiores Aqui muito perigo Muito bem jogado Por ele Atenção O Silvio Conseguiu defender Muito bem A jogada Era muito boa E de facto Saiu bem ali A antecipação E dois ou três lances Que não foi Nada fácil De calcular Vou jogar mais rápido Era no buraquinho Da agulha E isso Jardel Bom Não é miúdo Ai o topo de cabeça Foi mal Olha É canto Guarda risco Na bola Ah Sou muito Para dentro Trabalhar estes cantes Da melhor maneira Não sou grande Especialista Em cantes Às vezes podia fazer A diferença Eu não faço Mina Este é melhor Ele aqui A procurar Como vocês podem ver O meio Ele trabalha muito bem Amigos Na circulação Na posse A qualidade de passe Dos seus jogadores É suficientemente boa Para ele conseguir fazer isto E depois A sério Vais Ganhar ressalto A toda hora Sinceramente Não estou a sentir Assim muito perigo Da parte dele Mas como o jogo está Está perigoso Porque a qualquer momento Fecha Ele tem Bons defesas Piquet É fácil ter Bons defesas Na Liga Espanhola Ele busquetes Aqui Oh damn Ei A sério O Maxi O que o Maxi Tem a frente Se não ganha É pequenino Já está Pequenino É um risco Do caraças Vai André Tira uma bola Meu Ah Soura árvore Deixe-te seguir Meu Intervalo Não foi uma grande Primeira parte Amigos Não foi Não foi Por culpa muito Minha Não estou a jogar Assim Como devia Mas pronto Vamos ver se agora Na segunda E a equipa dele Chama-se Demónio A sério Bocu Demónio Vamos ver se eles conseguem aumentar aqui o nível de qualidade do jogo Ruben Neves Dá-me espaço O Silvio Chuda Ruben Neves ali Vê-se Keller Navas Estava atento Lindo Gaitan Ai Abate sempre Põe alguém Meu Marga a bola E toca E toca meu Que Ah Para sério Deixe-te seguir Meu Por favor Bora 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 Ah não Era de marcar-se um golo Quer brincar com o Insta Ou o que Olha Deixa Olha aí Meu F*** Põe o Gato Sils Ai Olha Olha Caldas Ainda foi pescar a bola Não Ah A sério Laiune Carrinho E a bola vai para as mãos do guarda-redes Porquê meu Estão a ver os cruzamentos É inútil meu É inútil Os cruzamentos da Gaitan E ganham tudo de cabeça O que está de vez em quando Ganham uma bola de cabeça no jogo Até que enfim Ai Ai É o Piquet Oh my god É isso tudo É isso e covos Né É isso e covos Como diz o meu avô Anda Carrinho Arranca daí Carrinho Sai daqui Agora vais crer mais que eu Ah bom É da bom Não vai Fogo Bate sempre em algo Ah bom Tem que ser de muita qualidade Tem que ser com muita qualidade André André Vai buscar Já merecia Amigos Não Fogo Estava rijo Estava rijo Oh my god Já é a terceira ou quarta vez Que eu tipo Remato Com rematos que eu sinto que é perigoso Não quer dizer que a bola vai entrar Mas Bate sempre alguém na cabeça Ou no pé Tipo Porque de facto Tenho que rematar Mas a bola nem chega à baliza Porque Bate sempre em alguma situação Vamos já aqui meter o defensivo Olha olha O João Mário Coisa enrolar Sério Olha a calma dele Amigos estão a ver A calma com que ele avança Ele trabalha um pouco Como se faz Em termos de progressão Aqui na parte do ofício Com muita calma Não é fácil É o mais difícil de defender E é nisso também que os seus apostam muito E é muito complicado mesmo Parar estes ataques Lindo Maxi E a bola vai atrás Para o guarda-rede E nem carreguei no quadrado Foi Centrei a bola Tipo Passei no X Mas pronto Há ninguém desse lado Seus bora 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 Fecha 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 Ah sério Ah vai ele amigos Pelo meio Olha o perigo Gol Já sabia Muito bem jogado Foi muito bem jogado Aqui a bola não pode passar Mas aqui a bola não pode entrar ali Naquele meio Não pode É fatal É fatal Deixa a bola passar Na sério Oh my god Olha ninguém vai à bola Ai 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 E ganha de cabeça A bola vai direitinha para o dele Não é par de nenhum Já amigo Não é par de nenhum Bem Ah sai daqui meu E vai buscar a bola meu Sai daqui E vai lá vá Não larga amigos Não larga Se quiser Eu tenho mais uma vez Mais um segundo Calma Era só mais um segundo Você consegue fazer o passo Cala-te-se Ai Ai meu Deus Eu não acredito Tinha que sobrar para onde Terceiro homem Que apareceu O fim do mundo Quem é meu Não marcas Se ele marca ou não é Não marcas ou marca Oh my god Eu não mereço E ele vai à queima Vai à queima no carrinho É que faz o fucking Dois cortes Que impressão Que isto me mete É sempre na queima Não ganha Não perde uma fucking Numa bola de cabeça Bate sempre numa perna Num galho de uma árvore Num sei lá Ah sempre Eu dou-lhes nas pernas Os gajos nem acusam Oh Com os braços Ai Acorda com os braços Por favor Aí A sério A sério Por favor Quantos cortes É que ele faz de carrinho Ali na Ali a vir ao meio campo Meu Que rave É que isto mete Sai daqui Olha para isto Olha Que merda de jogo Brutal Como é que é possível Perderes um fucking De um jogo Assim Como é que é possível Vais completamente papado Que impressão O melhor em campo dele Claro Que ele ordenava E quando não foi o guarda-redes Foi as defesas A bater na quina Claro Mais uma derrota 8 pontos Vai ser muito complicado Vão manter mais uma vez Na segunda divisão Amigos Não sei Só se vou agora Com os reforços Com os reforços Brian Ruiz E Danilo E sei lá E melhorar um pouco A minha equipa Não Mas o Silvio tem que Treinar mais Eu tive um bom tempo Agora sem gravar Tive um bom tempo Sem jogar E isso vai se refletir Agora nestes primeiros dias De gravação de qualquer jogo A NBA De FIFA De WWE Sei que não serve Como desculpa Amigos Mas o Silvio não só Não gravou Como não andei a jogar Não só por TV4 Não só por não tive PC Tinha a consola Mesmo para jogar Mas não foi o caso E falta-me treino Isto era um jogo Completamente um papo Senti claramente Que ele era inferior Mas ali houve um clique Ele teve ali um clique Em que a simplicidade Das jogadas dele Conseguiu marcar Dois golos E isso ele não conseguiu Defender Foi um jogo interessante Acho que foi um jogo interessante Mas em termos De Táticos Em termos de Anulação De uma equipa E outra Claramente Mas Já está A vertente A vertente Ressaltos A vertente Isto e aquilo Claramente Esteve para o lado dele E quando assim Ou se é claramente superior Ou então Pode acontecer o que aconteceu E pertença-se a um jogo Mas pronto amigos Mais um jogo Mais um vídeo épico De FIFA Ultimate Na sexta-feira Voltamos A carga E espero eu Para ganhar Provavelmente Muito brevemente Também Vamos voltar com o draft Eu sei que vocês querem Se você também Querem muito voltar A tentar um draft E ganhar Mas agora tem que voltar A treinar também Tem que voltar a jogar mais Nesta segunda divisão Para voltar A qualidade A ter mais qualidade De jogo Mais Andamento Esteve-se treina Isto não é magia Não há mágicos Isto já está tudo inventado Quem treina mais Tem melhores resultados Ok amigos Espero que tenham gostado Deixem aquele likezão Muito importante O vosso apoio O hashtag ficou para trás Também não se esqueçam Já sabem que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E fui